Atenção você que está construindo ou reformando, não deixe de passar no Shop Telhas. Aqui você encontra uma grande variedade de telhas esmaltadas e naturais. Portas, portais, alisares, fechaduras e dobradiças. Temos ainda tijolos naturais e revestimentos cerâmicos, além de churrasqueiras pré-moldadas. Shop Telhas. Fica em Barreiras, Avenida Severino Vieira, número 175 no centro, atendendo toda a região oeste da Bahia. Telefone 3611-1609.